Os caras não morreram, mandaram perto. O Giordano não acertou uma bala nele. Acertou. Não, é. Acertou de sangue atrás. Está cheio de sangue. Agora corre. Eles estavam no carro. Os caras eram... Na cara do Ricardo. Isso foi pior. Agora é a 17h. Tem um cliente aí, Gorgi. Tem um bar aqui para trás. Ele pega tudo nos caras. A gente pega tudo nos caras. Porque ele não pegou o tiro. Só não deu ruim. Quem sabe esses caras não foram morrer longe. Não é, mano? É ruim. Ele pegou bem nesse namuretinho. Entrou aí. Na boleta. Ele entra. O Giordano vai para o caixa de salto. Acho que ele não percebe não, Giordano. Ele só percebe depois que ele chega no caixa da Tati. Aí ele avisa aí quem assata. Ele avisa aí. Quem que avisa? O de azul onde está? É, o de azul onde está. A Tatiane que ele falou para ela. Ele precisava pegar a brincadeira da Tatiane. Ele falou tão baixo que ela precisava pegar a brincadeira. Mas ele ainda levou o dinheiro. Levou um pouco. Já leva ainda. o de azul onde está, ó! Olha aí o piloto de água me deu todo o chão. Não é como que tem que estar preparado, cara? Pelo amor do Deus! Olha as meninas, tudo nervoso, né? É, as pessoas passam mal, depois que o assalto, que ele caiu uma ficha nela, as pessoas passam mal.